Oi, eu sou a Jane Glauci, moro em Belo Horizonte e eu participei do ritual de purificação do útero com a Diana Suemi. E pra mim foi uma experiência inesquecível, foi uma cura muito profunda, estar entre irmãs, estar entre outras mulheres, e trazer essa força do sagrado feminino, essa magia pra cura não só da nossa linhagem, mas pra linhagem de todas e de todo o planeta, é uma coisa que não tem explicação, é só vivendo pra poder realizar o que isso vai trazer pra sua vida. Pra mim, eu tenho muita gratidão por toda a minha linhagem e estou muito feliz de ter podido fazer esse trabalho.